Quando o General Baden-Powell concebeu as ideias originais do escutismo, estava longe de pensar que o seu método se manteria atual e atrativo passados 100 anos. Através do escutismo, Baden-Powell pretendia proporcionar aos jovens oportunidades para se desenvolverem de forma integral e a formação necessária para serem cidadãos empenhados e que promovessem a amizade e o respeito mútuo através da camaradagem e da cooperação. O escutismo surgiu em 1907, em Inglaterra, e rapidamente ultrapassou fronteiras, tornando-se numa fraternidade mundial capaz de inspirar tolerância, compreensão e justiça. Em 1911, o Tenente Álvaro de Mel Machado fundou em Macau o primeiro grupo de escuteiros em território português. No ano seguinte, Lisboa vê também surgir o primeiro grupo de escuteiros do continente português. Os três primeiros grupos de Lisboa fundaram em 6 de setembro de 1913 a Associação dos Escuteiros de Portugal, que agora celebra o seu centenário. Em 1920, terminada a Primeira Guerra Mundial, reuniram-se num grande acampamento escuteiros de várias nacionalidades, naquele que foi o primeiro acampamento mundial onde a promoção da paz e da cooperação passou a ser uma prioridade do escutismo mundial e do seu fundador. Os escuteiros de Portugal também estiveram presentes neste grande evento e desde a primeira hora abraçaram estes ideais. Em 1922, os escuteiros de Portugal participaram na fundação da Organização Mundial do Movimento Escutista. Hoje, o escutismo é o maior movimento mundial de juventude. Cerca de 300 milhões de pessoas foram escuteiras e existem atualmente mais de 30 milhões de escuteiros, jovens e adultos, rapazes e raparigas, em 161 países e territórios. Desde a sua fundação, aberta a todas as religiões, não fazendo distinção de raças, classes económicas e mantendo-se independente de partidarismos políticos, a AEP conseguiu a admiração e o respeito dos portugueses e dos primeiros governos da República. A partir de 1936 e até ao 25 de abril de 1974, a AEP sobreviveu com grandes dificuldades, sendo considerada indesejável pelo governo e sendo alvo de perseguições e pressões. Pretendia-se com a extinção da AEP, o reforço da mocidade portuguesa, um movimento de cariz obrigatório e dependente do regime e que nada tinha a ver com o método, os princípios e as finalidades do escutismo. Foram anos de extrema dificuldade. No entanto, os escuteiros de Portugal sobreviveram, resistindo durante esses difíceis 40 anos, graças ao sacrifício e ao empenho de alguns dos seus dirigentes. Com a mudança política de 1974, foi possível dar início à revitalização da associação, cativar mais jovens e trabalhar livremente defendendo os ideais de liberdade e fraternidade que caracterizam o movimento escutista. Novos grupos de escuteiros começam a surgir por todo o país e a AEP começa a aceitar raparigas, assumindo definitivamente um caráter coeducativo. Na década de 90, fizeram-se novas apostas na formação de dirigentes e passam a adotar-se modelos de funcionamento mais eficazes e que promovem a participação dos jovens no processo de tomada de decisões. Nos escuteiros de Portugal, os jovens são responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento num processo único de educação não formal com o suporte dos adultos. Os jovens idealizam e gerem os seus projetos desde que têm reidado. Através de atividades aliciantes, consegue-se garantir a adesão a valores e o empenho para honrar as responsabilidades pessoais, incentivando-se a autonomia progressiva e a capacidade de liderança e de cooperação. Não é por acaso que a AEP é uma das associações em todo o mundo com maior porcentagem de jovens dirigentes. O escutismo é assumidamente educação para a vida e pretende-se que os jovens assumam o papel de empreendedores sociais e intervenientes ativos envolvidos na construção de um mundo melhor. A Associação dos Escuteiros de Portugal está voltada para o futuro, assumindo todos nós a responsabilidade de proporcionar escutismo para todos e, mais do que nunca, estamos empenhados em satisfazer necessidades reais. Estamos empenhados na promoção e na educação para a paz. Estamos comprometidos com a proteção do ambiente, a promoção da saúde, a integração social e a igualdade de oportunidades. Estamos ativamente envolvidos na comunidade e abertos a novas parcerias. Estamos espalhados por todo o território nacional, somos mais de 10 mil escuteiros em mais de 150 unidades locais e, neste momento em que com orgulho celebramos o nosso centenário, continuamos a proporcionar a prática do escutismo a cada vez mais crianças e mais jovens. Somos uma Associação dinâmica e moderna que não esquece os seus princípios e os ideais de Bade em Paulo, nem o esforço e a dedicação de todos os que, ao longo destes 100 anos, trabalharam para que estejamos hoje aqui a celebrar um século de atividade em prol da juventude e a assumirmos o compromisso de mantermos viva a chama dos escuteiros de Portugal. Legenda Adriana Zanotto